Uma carta a preparar, bilhetinho vou mandar Com o auxílio do teclado, sei que posso digitar Cheio de letras e números, as palavras vou formar Para com os meus amigos, sempre me comunicar Com botões por toda parte, sei que faço a diferença Pois ajudo a escrever, sempre com muita destreza Letras, símbolos e números estão todos misturados Nesse incrível equipamento que é chamado de teclado Uma carta a preparar, bilhetinho vou mandar Com o auxílio do teclado, sei que posso digitar Cheio de letras e números, as palavras vou formar Para com os meus amigos, sempre me comunicar Com botões por toda parte, sei que faço a diferença Pois ajudo a escrever, sempre com muita destreza Letras, símbolos e números estão todos misturados Nesse incrível equipamento que é chamado de teclado Chin, 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 chin Legenda por Sônia Ruberti